A Márcia Mello comentou Ensina como colocar sua legenda com esse efeito preto e branco, por favor Entendeu? Bom, eu entendi E é por isso mesmo que eu vou estar trazendo esse vídeo aqui Para estar ajudando a Márcia E a todos que estão procurando sobre isso Então já deixe seu like, já se inscreve no canal E bora para o vídeo O aplicativo que eu vou utilizar é o Capicute Aqui já está até o vídeo já selecionado aqui Eu vou clicar em texto Vou clicar em adicionar texto E vou digitar o meu nome Lá está escrito Eric Eu vou fazer a mesma coisa Vou deixar em letra de forma, ok? Escrever em letra de forma para ficar bonito o negócio Digitei Eric Aí agora eu vou clicar em estilo Eu vou clicar em negrito e tálico Vou clicar no B Vou clicar em sombra E vou clicar no preto, ok? Vou colocar a opacidade no máximo, lá em 100% E depois eu vou clicar em fonte Aqui em fonte, pessoal Você pode estar escolhendo a fonte que você quiser, ok? Qualquer uma você pode estar utilizando A que você achar mais bonita Aí, ok? Eu vou escolher essa aqui Essa é a Plucked Que é muito usada aí nos vídeos aqui no Capicute Vou clicar em animação Vou clicar em ciclo E vou clicar em onda Isso mesmo Aí eu nem preciso mexer em nada aqui Para falar a verdade Aqui na tela Eu vou aumentar um pouco Para você aumentar Você só precisa Pegar os seus dois dedos E abrir aqui na tela Ok? E já era Você já aumenta o tamanho Vou deixar um tamanho legal Acho que assim tá legal Vou cortar o texto Porque olha só Ele tá enorme Ele tá 3 segundos Vou cortar até 1 segundo aqui Que é onde tá o meu vídeo Ok? Para você cortar, pessoal Caso você não saiba Você vai clicar no texto Ok? Tá ali o Eric Cliquei no Eric Vai ter uma barra bem grande aqui Você vê que tem uma barra bem grande Na direita e na esquerda Eu vou nadar direita E vou puxar ela para a esquerda Ok? Até chegar aqui no final do vídeo Pronto Já tá certinho Já tá encaixado E agora já era Já tá aí o meu nome Aliás, eu vou até aumentar um pouco o tamanho E pronto Já está aí Sem o chiado No nome Ok? Você pode estar fazendo de outra forma Você não precisa colocar aquele negrito itálico Você não precisa colocar sombra Mas é uma coisa que eu costumo fazer Ok? Que eu gosto bastante De estar colocando as letras Então aí pronto Já está feito Aí Esse efeito Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Já deixe seu like Se inscreva no canal E Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau